A gente mostra agora uma das várias alternativas para o combate ao mosquito Aedes aegypti. São as raquetes elétricas. A procura é tão grande que o produto está em falta. Raquetes recarregáveis são uma espécie de repelente, ou melhor, um exterminador de mosquitos. Elas são as escolhas de quem está incomodado com a presença dos pequenos insetos. A gente quando está em casa, às vezes no horário de almoço, assistindo televisão, tem aquele monte de pernilongo passando, picando a gente, às vezes até dolorido. Eu estou cheio de marco no braço de pernilongo. A raquete é uma aliada para quem deseja eliminar o mosquito. A procura pelo produto nessa loja aumentou 20%. Aumentou um pouquinho, aumentou uns 20% a procura. Eu imagino que seja por conta do surto da chikungunya, da dengue, aí deu um aumentozinho. Eu uso dela em casa, já tem bastante tempo. Engravidei na época da zica, né? Então, assim, o cuidado naquela época foi dobrado e a gente segue até hoje. Nessa loja, restou o espaço que o produto ocupava. A única unidade na loja é usada pelos funcionários. De acordo com essa gerente, a alta demanda não era esperada. A gente está sem previsão de reposição, exatamente devido à alta demanda que está tendo. Então, não só aqui, mas nos outros comércios também, a gente não tem previsão para reposição. A nossa de uso está aqui conosco para ser usada, porque senão a gente não consegue dia a dia. A pernilongo, infelizmente, está aqui por perto de nós todos os dias. Sem previsão de reposição, a comerciante busca oferecer um produto parecido. A gente está usando essa lâmpada repelente aqui, porque ela faz o mesmo efeito da raquete e é silenciosa. Então, ela também tem tido uma boa procura. De acordo com a professora, os mosquitos têm preferências quanto aos horários de atividades. O Curex, conhecido como pernilongo, tem práticas noturnas, enquanto o Aedes aegypti prefere o turno da manhã e o fim da tarde. A gente sabe que eles preferem água limpa, mas a gente tem visto em laboratório que eles toleram uma série de condições. Inclusive, da água do rio, com todos os poluentes que tem lá, a gente já viu eles se reproduzindo aqui com facilidade. Até melhor do que na água tratada pelo SAI. A gente vê que eles vão ter preferências, mas dentro daquilo que está disponível. A gente vê que eles vão ter preferências, mas dentro daquilo que está disponível.